O curso de Letras está organizando o Troca Letras. E para falar um pouco mais sobre o evento, eu converso com o Rafael Nazik. Então, Rafael, qual a importância da leitura, tanto para universitários quanto para crianças? Bom, a leitura é importante tanto para crianças quanto para universitários para ajudar na ampliação do vocabulário, para melhorar, para adquirir novos conhecimentos e também como lazer, para a gente esparecer, para descansar. A leitura é boa até para a gente que lê para dormir. Então, leitura é sempre importante. Bom, e como a atividade vai funcionar e aonde ela vai acontecer? Bom, o Troca Letras vai acontecer em frente à Galeria Agostinho do Arte na próxima terça-feira, dia 30, a partir das 8 da noite. A gente vai se reunir com um espaço onde a gente vai ter uma estrutura para dispor o material ali que está a troca. Bom, quais são as obras que vão ser expostas ali para a troca e tem algum objetivo em específico isso? Bom, o objetivo é promover a leitura. Então, a gente está orientando o pessoal a levar qualquer coisa que possa ser lida, né? Tipo, revista, jornal, mangá, quadrinhos, que era para ser o foco, né? Quando a gente idealizou o evento, mas cresceu, graças a Deus. E eu acredito que não tem restrições, assim. Eu acho que a única coisa que eu, quando as pessoas me perguntam, eu digo, pô, não levem jornal velho, que não adianta nada, né? Mas, do resto, revistas, tudo que é tipo de publicação ou leitura, né? Bom, tu falou ali do que vocês pensaram. Então, no que vocês pensaram mesmo, assim, para organizar o evento? Era mesmo a troca de livros, de tudo quanto é tipo de produtos de leitura? É, o escambo para produtos de leitura, né? E a gente quer futuramente também fazer algum tipo de evento para troca de outros tipos de coisa. Mas, quem sabe, vira uma coisa mensal, cada mês com um tipo de coisa. Iniciando com a leitura, que a gente quer o que o curso de letras se identifica mais. Ok, muito obrigado, Rafael. Então, dia 30, todo mundo está convidado para o Troca Letras.